salve rapaziadinha começando mais um pós-jogo gravado, cada um na sua casa hoje não teve nada não teve vlog, não teve react mas conseguimos a gente tava jogando e veio pra cá agora conseguimos a vitória olha, eu não sei ainda o que eu achei desse jogo, ao mesmo tempo eu achei que foi bom ao mesmo tempo acho que tem que tomar cuidado, o que vocês acharam cara, vou tentar te ajudar me ajuda aí que eu dá uma clareada aí na minha mente porque eu tô meio confuso ainda do que eu achei desse jogo eu sei o que você vai falar do lado que dá medo e eu acho que o lado que dá medo é justamente o ponto de que o Palmeiras deixa o jogo muito vivo se você pegar ali o segundo tempo era lá e cá, era muito lá e cá da mesma forma que o Palmeiras tava perto de, sei lá, de achar um contra-ataque de repente fazer o segundo também tava perto de tomar gol mas se você for ver acho que é um dos melhores inícios de temporada do Everton o que é bom mas também é ruim porque ele tá tendo que trabalhar bastante porém, se a gente olhar por outra ótica o Campeonato Paulista ele é muito mais difícil do que todos os outros o Palmeiras entrou em segundo lugar no grupo porque o São Bernardo tinha feito 23 pontos só que pra recuperar a liderança a gente tinha que vencer um time de Série A que tinha vencido o São Paulo e os Gambá que foi o Bragantino aí então, olha só você tem um segundo colocado que é do interior e tem a segunda melhor campanha a segunda melhor campanha não é do Corinthians não é do Santos não é do São Paulo é do São Bernardo pra recuperar a liderança você tem que vencer um time de Série A então o Campeonato Paulista ele é eu acho um saco mas ele é muito mais difícil do que os outros a gente coloca dificuldades que outros estaduais não colocam e mesmo que o Palmeiras passe em primeiro vai pegar o segundo melhor time na fase de mata-mata ou seja existem algumas pedreiras por mais que seja o estadual tem pedreira hoje foi pedreira e parece que todo ano parece que todo ano o Palmeiras cai no grupo e que o segundo colocado do grupo é melhor do que os outros grandes então todo ano o Palmeiras tem esse azar aí porque assim a gente as quartas de final vai ser contra o São Bernardo e cara vai ser um jogo difícil muito difícil São Bernardo tá jogando muito bem eles ganharam do Corinthians também ganharam de 2x0 do Corinthians ganharam bem e eles tão jogando bem tá bonito de ver o São Bernardo jogar então vai ser um jogo bem difícil aí pra nós nas quartas de final o que eu fiquei com medo desse jogo é que o Palmeiras sofreu bem assim se você olhar a quantidade de finalizações do Bragantino que foi muito maior que a do Palmeiras tudo bem que não tomamos gol mas o que me dá um pouco de medo é ali a quantidade de vezes que o Bragantino chegou ao gol do Palmeiras né então eu fico meio receoso assim né e o Palmeiras jogou parece que um um tempinho ali do primeiro tempo é e às vezes chegou esporadicamente no gol do Bragantino né não sei o que vocês acham se vocês acham que o Palmeiras sofreu demais não sofreu mas eu vi o Bragantino e ainda o Palmeiras é eu acho que o Goane era pra ser expulso não sei se vocês concordam sim eu acho que cabia uma expulsão ali eu acho que era pra ser expulso também o Rony sobre o jogo aí mano eu acho que o primeiro tempo foi muito amarrado muito travado muito pelo juiz e muito pelas faltas do Bragantino então o primeiro o primeiro tempo foi bem chato de de se assistir assim porque foi muito travado mano quase não teve nada né a gente basicamente o Palmeiras meio que achou um gol ali que o goleiro falhou muito na no posicionamento e o Rony oportunista como ele vem sendo ultimamente fez mais um gol de cabeça né então o Palmeiras teve um gol achado num primeiro tempo bem chato de se assistir muito pela pelo Bragantino fazer falta e pelo pelo juiz e por estar travando tanto o juiz foi tão mal no jogo que mano a gente tem que tem que falar a verdade tem que falar que o Rony era pra ser expulso não tem jeito cara ali ali foi uma agressão na cara larga não teve como o Rony caiu e ele deu mesmo o croce lá e e não tem como a gente não pode passar pano pra isso quem passou pano foi o juiz mas aqui a gente não passa pano não porque era pro Rony ser expulso e eu queria aí falando sobre o jogo só fazer os dois destaques aí é eu vi muito na transição a galera falando bem do Gabriel Menino acho que ele fez uma boa partida mas com muitas ressalvas também eu acho que não foi uma uma partida de se brilhar o olho ele fez uma boa partida em relação a outras mas teve algumas falhas alguns erros de de tomada de decisão inclusive teve a bola do Bragantino que foi nas costas dele que ele ficou paradinho né que o Bragantino o Everton salvou foi uma das sérias é é ele o Gabriel Menino foi bem mas com ressalvas e o outro mano é eu queria falar sobre o Hendrick né que o Hendrick mais uma vez não fez gol né mas é o Hendrick não é o aquele centroavante que irrita a torcida mano se você pegar nos últimos é os nossos últimos centroavantes antes de improvisar o Rony é os nossos centroavantes irritavam a torcida mano dominavam a bola tocava a bola errada chutava de qualquer jeito cara o Hendrick é um cara que ele não tá fazendo gol mas a gente consegue ver ele ajudar pode ser pode ser que eu tô passando pano por ele ser da base por a gente gostar dele e tal pode ser mas cara eu não consigo é ver o Hendrick fazendo esse monte de falha que a gente já viu os outros centroavantes fazer falha de domínio é falha de tomada de decisão pegar a bola e querer chutar da onde estiver então o Hendrick ele ajuda bastante tanto o Rony quanto o Dudu e o Veiga ali é criando as jogadas ajudando atrapalhando o zagueiro então mesmo o Hendrick não fazendo gol por tanto tempo desde esse ano não fez gol cara não me irrita eu tô bem tranquilo com o Hendrick lá na frente aí queria até abrir aí pra vocês darem opinião sobre isso também mano eu concordo bastante com esse negócio do Hendrick aí eu acho que a galera se desespera demais assim e esquece de analisar dois pontos o primeiro ele não vai ter o auge dele aqui no Palmeiras de jeito nenhum é só um moleque de 16 anos que agora tá sendo titular tá passando por algumas frustrações que é de não fazer gol coisa que ele não vivenciona a base e tudo isso faz parte do amadurecimento dele também acho que ele vem jogando bem também acho que ele vem contribuindo pro time e isso é importante se você for analisar chances perdidas pelo Hendrick cara pouquíssimas pouquíssimas ele recebe poucas bolas em condição de finalizar então é difícil julgar ele não tá fazendo gol mas ele não tá recebendo bola também ele tem se movimentado bastante então acho que ele vem sendo importante luta muito briga muito tá toda hora incomodando o zagueiro toda hora se movimentando bem aí também e cara é um jogador que assim já tá vendido o futuro dele não vai ser no Palmeiras ele vai jogar esse ano aqui como titular vai ser parte do amadurecimento dele vai ter coisa boa vai ter coisa ruim mas eu concordo que assim em comparação com outro centroavanto que a gente tinha concordo com você o Hendrick é muito mais bola e assim acho que na verdade o Palmeiras ele começa ele teve um início de jogo bastante desconfortável com o Red Bull marcando lá em cima e foi justamente essa movimentação do Hendrick junto com o Rony ali na frente de também começar a brigar lá no campo do Red Bull que trouxe as possibilidades da gente fazer gol foram três três sequências de bola parada uma que o Murilo cabeceou pra fora a outra baita jogada ensaiada que o Zé Rafael chutou dentro da área e a zaga desviou e na sequência já foi o Hendrick que deu o passe pro Dudu exato é exatamente e depois foi o o cruzamento direto pro Rony né e também só mais um ponto que pra quem dizia que a bola do Palmeiras a bola parada tava fraca depois que o Scarpa saiu cara não tá o repertório continua grande o Veiga continua batendo bem e o Palmeiras vem fazendo gols aí com o Rony a todo jogo e fez gol contra o Corinthians né contra o Corinthians foram dois gols né um de bola parada o outro não mas de cruzamento e hoje também né então o Rony tá fazendo muito gol aí né e agora faltando dois jogos acho que né foi Roviária e Guarani acho que foi Roviária e Guarani só um um último último ponto aqui rapidinho que eu acho que vale a gente falar também é o Cauê falou da arbitragem mas mano eu sinto já que não é de hoje que os caras tão tentando igualar o jogo do Palmeiras com pancada mano já não é de hoje esse campeonato paulista você pode lembrar de pelo menos uns três quatro jogos aí que o Palmeiras apanhou pra caramba né hoje concordo aí que o Rony poderia ter sido expulso ele foi imprudente ele perdeu a cabeça que o cara deixou o braço nele ele perdeu a cabeça e deixou a perna poderia ter sido expulso mas no geral é um monte de falta que não foi marcada cartão amarelo que não foi aplicado então os caras tem batido pra cacete aí no time do Palmeiras e bicho teve uma queda que o Rony teve que foi feia pra caramba teve uma queda que o Veiga teve quando ele tava conduzindo a bola que também foi feia pra machucar isso aí é rapidinho e se a gente perder jogador do time principal o prejuízo é enorme é porque não tem banho então batendo pra cacete no Palmeiras amanhã a gente vai continuar falando desse jogo com mais calma amanhã tem live aqui na TV Verde então você anota aí na sua agenda beleza rapaziada e é isso aí amanhã a gente falar mais do jogo hoje era só pra dar um acho que faltou batatas só a gente frisar aí faltou a gente só frisar por último do Breno Lopes mais uma vez o Breno Lopes ele ama o acréscimo ele ama fazer um gol no acréscimo ele fez um puta de um golaço aí nos acréscimos cara eu acho que o Breno Lopes sim é um bom reserva pro time do Palmeiras ele sempre entra bem sempre entra não acho que seja um bagre aí como muita gente pinta ele então mais uma vez ele fez um belo gol hoje e ajudou mais uma vez o time do Palmeiras a tranquilizar o jogo é por isso que o Abel não libera ele pra ir embora já tiveram várias propostas e dos que tem no banco aí é dos que mais quando entra consegue fazer alguma coisa diferente agora tem o Giovani também que entrou bem o Jailson não deu pra julgar muito o Tabata sempre a mesma coisa nada demais e o Mike entrou bem até né Mônica o Mike já tem entrado bem tem alguns jogadores aí do banco que ainda pelo menos conseguem manter o nível não melhora o time mas pelo menos mantém o nível tem uma galerinha aí que é galerinha da pesada a gente já sabe quem são complicados é isso aí rapaziada então amanhã a gente tá aqui de volta vamos falar muito mais do jogo de hoje de hoje e também dos próximos jogos do Palmeiras demorou? valeu rapaziada deixa o like ativa o sino se inscreve no canal grande abraço valeu